Mas a gente começa o programa de hoje ao vivo da Secretaria de Estado da Saúde. O repórter Neto Mota está lá e tem informações atualizadas do último boletim estadual da pandemia, do novo coronavírus. Neto, boa noite, Feliz Natal pra você. Quantos novos casos de ontem pra hoje, nesse feriado de Natal? Edson, boa noite pra você, Feliz Natal pra você, Feliz Natal pra todo mundo. E vamos então às informações atualizadas do último boletim epidemiológico da Secretaria de Estado da Saúde em relação à Covid-19 aqui no nosso estado. Esse boletim trouxe a atualização de mais 258 novos casos e mais 7 óbitos por conta do novo coronavírus aqui em Alagoas. 3 desses óbitos registrados no interior de Alagoas e 4 óbitos nas últimas 24 horas registrados aqui na capital. Em números gerais, esse boletim traz 102,827 casos confirmados do novo coronavírus até o momento. Desses, 2.186 estão em isolamento domiciliar ainda com a Covid-19. O número de pacientes recuperados já bateu 97.911. Casos em investigação laboratorial aumentam muito todos os dias. Agora são 9.389. Nos 102 municípios de Alagoas, o número atualizado de óbitos pela Covid-19 chegou a 2.447. A porcentagem de leitos ocupados aqui em Alagoas, criados exclusivamente para esses pacientes, está em 37%. São 601 leitos criados pela CESAL com essa finalidade e 222 estão ocupados até agora. Daqui a pouco a gente vai falar sobre o suposto caso de reinfecção de um arquiteta aqui em Maceió e também repercutir sobre o protesto de hoje dos músicos por conta das medidas anunciadas no último decreto estadual ainda por conta da prevenção à Covid-19. Edson Moura. Pois é, Neto. A gente traz aqui todos os dias o Cidade, né? E a gente está acompanhando realmente que, de fato, a gente está numa crescente de casos e de mortes. Nos últimos dois dias tivemos uma queda de uma morte diária. A gente chegou a ter a oito mortes, tivemos, acho que, três dias seguidos, né, Neto? De oito mortes de estradas em 24 horas. Ontem e hoje, sete mortes em 24 horas. Ainda era um número muito alto para um patamar que nós tínhamos há um mês atrás de três mortes por dia. Quatro mortes por dia. Então, é o dobro, né? É o dobro do que a gente estava registrando há um mês atrás. Por isso, esse aumento de mais de 100% no número de mortes, nessa média aí dos últimos 14 dias em que a Alagoas está registrando alta. Em relação também à ocupação dos leitos, né, Neto? É importante frisar, você falou aí que hoje está 37% do leito total, dos leitos destinados pelo Estado, os leitos públicos. Mas a gente tinha falado, por exemplo, na quarta-feira, que os hospitais particulares praticamente já estão com todos os leitos ocupados, como é o caso da Santa Casa de Misericórdia. Nós conversamos quarta-feira com o diretor médico da Santa Casa que confirmou isso. Ele, inclusive, disse que o Estado ainda tem uma margem ainda em relação a leitos disponíveis. Mas nós, dos hospitais particulares, estamos enfrentando essa dificuldade, não é, Neto? Até agora, nós temos 83 pacientes internados em UTI dentro desses leitos que você acabou de falar aí, Edson Moura. E sobre os dados que você também falou, esses dados nos colocaram em evidência negativa, infelizmente, em âmbito nacional, porque o consórcio dos veículos nacional de imprensa acabou nos destacando negativamente por conta do aumento desses óbitos. Eu volto com você.